A polícia militar foi acionada na manhã da última quarta-feira por familiares de pessoas que moravam nesta residência na rua Fernando Ferrari. Vizinhos chamaram a polícia porque estranharam a falta de movimentação da família na casa, que permaneceu fechada nos últimos dias. Nós voltamos à casa onde tudo aconteceu. A família residia aqui neste imóvel há muitos anos, na rua Fernando Ferrari, no bairro São Vicente, já na divisa com o bairro Bonato. A polícia agora quer saber o que aconteceu lá dentro desta casa, em um dos mais bárbaros assassinatos da história recente do município de Pato Branco. O casal era querido e respeitado por toda a comunidade. O delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, preside as investigações. Segundo a polícia, os corpos estavam um na cozinha e outro no quarto. Rogério Bonese, de 50 anos, e sua esposa, Marisa Bonese, apresentavam vários ferimentos provocados por golpes de faca e pauladas. Havia sinais de luta, não havia muitos sinais, mas deu para perceber que alguma luta teve. Diante da violência, como os corpos foram encontrados, algum surto psicótico, muita raiva, alguma coisa desse tipo aconteceu. O filho, Henrique de Souza, 24 anos, e que foi visto deixado à residência na noite da última quinta-feira, está sendo investigado como suspeito, embora hajam outras linhas de investigação. Ele saiu da residência na quinta-feira por volta às 19h e até o momento não foi localizado. Nós sabemos que ele tomou um ônibus e não se encontra aqui em Pato Branco desde essa data. Nós temos algumas linhas aqui de investigação que não estamos divulgando ainda, por ser sigiloso, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos. Doutor, apenas para tranquilizar a nossa comunidade, é fato que a polícia vai desvendar esse crime? Com certeza. Nós temos aqui um índice de solução de homicídios altíssimo, acima de 90%. E esse, com certeza, vai ser mais um homicídio, um duplo homicídio, na verdade, solucionado, pois neste momento é a prioridade aqui dentro da quinta SDP. E aí E aí E aí